É aqui Ao leste de Solaceon Tal Olha só, faltou só Regar, vamos fazer isso Pronto, deu certo Todos estão felizes Vá Vejamos Vá Vá Vejamos Vá Vá Averno Ayu não Repel Boa Que legal Top É top né Top Pi Pisote Lower Left Top Pi Top Left Lower Left Massa demais Tem uma treinadora aqui I don't know There is something really weird about these rooms But why I like coming here But then again Come to my house Later I will give you a ball capsule So you can't lay stickers on it I don't know Foi depois que a garotinha saiu Que agora começa A ver os pokémons Aqui Olha o no O no F Legal Tá então a ideia era Só ver ele É isso Então Bora que bora Não Não Vamos entrar F de novo Cara Exo Exo Boa Faltar um único, cara Um único é o Hildo Tem muito aqui